A maior variedade de brinquedos e os melhores preços é Nalu Presentes. O Papai Noel, meu filho está Nalu. Foi realizada neste sábado 2 de dezembro a quarta edição da Limpeza dos Rios, Praias e Lagoas em Tapes. O evento que já é realizado desde 2014 pelo Grêmio Geral de Santana e não pela Prefeitura de Tapes como havíamos divulgado, conta com a participação fundamental do Lions Club, escolas municipais, creches, UERGS, diversas ONGs e pelo IB Saúde, além do apoio da Prefeitura Municipal. Conforme o organizador do evento, Guilherme Pérez, somente na edição deste ano foram recolhidos cerca de uma tonelada de lixo, entre garrafas PET, tampinhas, brinquedos, garrafas de vidro e calçados. Essa ideia surgiu em 2014, através de navegando na internet, descobri uma organização que se chama Ocean Conservice, que criou o Dia Mundial da Limpeza dos Rios, Praias e Lagoas, que é um movimento que já acontece há muitos anos. Essa ideia eu trouxe aqui para o município de Tapes, porque onde a gente anda a gente sempre vê lixo nas praias. Ano passado, pelo que eu me recordo, como são sacos de 100 litros, então a gente calcula mais ou menos pela quantidade de sacos. Acho que deu em torno de uma tonelada, talvez quase, porque foram muitos, e a maioria é plástico, o mundo está contaminado de plástico. E também, lógico, a população também, a gente tem que trabalhar em cima da educação, para a pessoa ter conscientização que não pode jogar o lixo na água, sacolas na beira da estrada, essas coisas assim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho